E aí galerinha do YouTube, galerinha que acompanha o meu canal, como é que tá vocês aí? Tudo certinho? Maravilha? Olha, hoje eu tô aqui tratando do meu pintado e aproveitando falar pra vocês, pra você que acompanha o meu canal, pra você que tá se inscrevendo, esperando o vídeo, né pessoal? Tá demorando aí, mas tô na correria, tá bom? Mas tem vídeo legal pra você assistir logo logo aí, aguenta aí, tá bom? Então, logo logo tem vídeo bacana pra você assistir, que é a continuação Como Criar Gups, né? E eu tô fazendo também um outro vídeo, esse é bem especial pro pessoal. É surpresa, não vou falar agora, já tá sendo gravado esse vídeo, vai ficar bem legal esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então continue se inscrevendo no canal aí, que tem um monte de vídeo legal chegando pra vocês, tá bom? E deixo aqui pra vocês aí o meu grande abraço e meu muito obrigado. Valeu galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri